O UTC quando ele começou Era o sonho de todo comer diante Caralho, ele fazia o UTC Porque só tá os melhores ali Só tá os brabos ali Então, tanto que entra a gente assim A galera, a nova geração A gente fala Pô, é por essas e outras Que o Marcos Castro não te chama pro UTC Tá ligado? Já usa isso como artesco Pô, a gente foi jogar um futebol uma vez Aí eu era o goleiro E o Marcos Castro foi bater pênalti Aí o maluco chegou pra mim Mano, se tu defender Ele não vai te chamar pro UTC Aí eu falei Mas se eu não defender também Ele não vai me chamar, pô Inclusive eu peguei o pênalti, tá ligado? E aí rolava essas paradinhas Aí depois dessa vira-volta Que teve na carreira e tal E ele começou a abrir oportunidade Pra essa galera, nova geração Aí eu fui chamado a primeira vez e tal Saí na semifinal Perdi pro João Pimenta Não sei se vocês conhecem Comediante da Bahia João Pimenta Não conheço É pelo nome, não conheço Vou botar, vou botar Pesquisa aí galera É a mesma vibe do Defante Do Pedro Pimenta Ah, eu acho que eu sei quem é, cara Eu acho que eu sei quem é Ah, sim, conheço Já vi, já vi Enfim E aí foi eu e ele Aí perdi pra ele Aí, só que teve Muitos comentários positivos No TC da minha participação A galera se amarrou Caraca, esse maluco é muito engraçado Caraca, é o maluco da matemática Tá ligado? Então, você foi chamado antes Ou depois do vídeo da matemática? Depois do vídeo da matemática E aí o Marcos Castro Me chamou pela segunda vez Aí a segunda vez Afinal foi eu e Bira Eu ganhei e tal Ah, tu ganhou do Bira? Ganhei do Bira Mas irmão Foi um... É porque é editado, tá? É Mas aí É difícil pra caramba Às vezes acaba as cartinhas da mesa Tem que fazer e assim Ah é, mano Vai no improviso E vai aqui E o Bira não quer sair O Bira não quer sair Ele falou aqui uma vez Ele falou Léo, eu vou contar uma parada aqui Que até o Marcos Castro Não tava sabendo onde Ele vai saber Mas eu, quando eu Tento pra ganhar Só que eles falam o seguinte Ó, não Vai, vai Vai chegar uma hora Que ria Porque tipo assim Porque eu já pensei É, porque senão fica uma hora Só vocês dois lá E rir E o Bira foi mais ou menos isso E aí Tipo assim Acabou as cartas da mesa E quem quer rir? Todo mundo quer ganhar Acabou as cartas da mesa Acabou as cartas da mesa Aí o Marcos falou Ó, agora vai aí Com vocês aí Só que aí Foi ficando um bagulho E foi passando tempo Ninguém ria Só esboçava a reação De querer rir Porque às vezes A piada é boa mesmo Mas ninguém quer rir E aí só esboçava a reação E aí foi passando tempo Mano, só sei que Ficou assim Uns 20 minutos Um bagulho que era Pra durar 3 20, 30 minutos Aí o Marcos foi Embaralhou as cartas Tudo de novo Vai, vamos usar essas cartas aí Aí começamos a usar As cartas tudo de novo E aí Eu ganhei também Por causa de um comentário De um bagulho Que a gente já tinha feito antes Aí o Biran aguentou Aí o Biran pediu Senão a gente ia ficar ali Não ia ter final Pô, ia dar vencedor Os dois Deu É unânime Assim Muitas das vezes O que que eles fazem Eles entram A galera A equipe lá do Marcos Lá entra Entra pra ajudar Fazer o outro rir Isso aí Rola muito isso Entendeu, rola muito isso E eu já reparei Tipo assim Quando o convidado Ele não ria Porque o convidado Tá lá pra ganhar O convidado quer chegar na final Eles mesmo A equipe do Marcos Lá rir, irmão Fala assim Mas é Isso antes de começar Conversado, irmão Um vídeo Claro que não pode rir Mas se você ver Que tá difícil e tal Só pra não ficar Um negócio chato Grandão E vai dar trabalho Pro cara da edição Cede, pô Que a importância Que nem é quem vai ganhar É só Gerar entretenimento É o conteúdo Entendeu Só que, irmão O cara senta de frente Pro outro ali, irmão Parece aquela mesinha ali Tem um bagulho, irmão E tem outra também, né Pô, a galera Tá indo lá Até pra mostrar O próprio trabalho Pô, o cara Quer ficar até a final Quanto mais tempo Na final Entendeu Exatamente Mas a experiência Foi maneira Foi bacana, né Pô, o cara